A comissão especial destinada a elaborar propostas legislativas para promover a paz realizou na última quarta-feira uma audiência pública para discutir o papel da família como promotora dessa cultura. Autor do requerimento, o deputado Diego Garcia, comenta que poucas foram as políticas públicas voltadas para a família, desde a promulgação da Constituição. Nós vemos que é urgente e necessário que medidas sejam adotadas por todos os poderes para que a família seja valorizada, porque ela é a base de tudo, é o alicerce, é o suporte da nossa sociedade. Se ela estiver bem, ela vai estar mais sã, mais saudável, e a consequência disso todos nós vamos colher no nosso dia a dia. Para o deputado Eros Biondini, promover a cultura da paz a partir da valorização da família é o grande caminho para atingir uma sociedade mais fraterna, justa e inclusiva. Uma família estruturada, uma família onde realmente os pais passem princípios e valores para os seus filhos, com a presença do pai, com a presença da mãe, é uma família que garante, na grande maioria das vezes, uma proteção para os seus filhos. Ana Laura Martins é especialista em psicopedagogia. Ela fala sobre o que pode ser feito para gerar uma cultura de paz dentro do ambiente familiar. Conseguir construir uma rede de proteção, de auxílio, de cuidado e de socorro às famílias necessitadas que estão em situação de risco e de vulnerabilidade. Maia Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.